Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futurana TV e também estamos na internet. Você pode saber tudo sobre o nosso programa no site que já está aí na sua tela. Você pode encontrar aqui as nossas entrevistas mais recentes e assistir quantas vezes quiser. E ainda aqui embaixo os nossos links para acompanhar as novidades do Futura nas redes sociais. Bom, e um estudo divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela revela que em três anos o consumo de metilfanidato, esse é o nome do princípio ativo de remédios usados para transtornos de déficit de atenção. Ele teve um aumento de 73% de uso entre crianças e jovens de 16 a 6 anos de idade. Esses números chamam a atenção para um problema que preocupa muitos pais e educadores. Então no programa de hoje vamos aqui falar sobre as dificuldades e as formas de tratar, de identificar questões comportamentais que podem afetar o desenvolvimento escolar, entre elas o transtorno de déficit de atenção e a dislexia. Então para essa conversa a gente recebe aqui no estúdio a Iane Kestelman, ela é psicóloga e presidente da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Bem-vinda, Iane, tudo bem com você? Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Também conosco, ao meu lado, está Cláudia Rodrigues, que é a mãe de dois filhos que tiveram dificuldade de aprendizagem. Tudo bem, Cláudia? Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. E ainda conosco a Clélia Estil, ela é fonodióloga, psicopedagoga e diretora da Associação Nacional de Dislexia. Tudo bem, Clélia? Bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui e um prazer maior ainda poder conversar com professores e familiares de pessoas portadoras com dificuldade de linguagem, chamadas dislexia. Muito bom. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado aí para acompanhar o nosso bate-papo, refletir aqui sobre os assuntos que a gente apresenta no Conexão Futura. Então, fique à vontade. Quero começar ouvindo a Cláudia, que está ao meu lado, como ela mesmo se auto-intitula mãe de dois filhos que tiveram problemas de aprendizagem. Como foi, Cláudia? Quais os primeiros sintomas ou sinais ali? Foi logo depois que eles entraram na escola ou antes disso que você percebeu que havia alguma coisa de diferente na forma dos seus filhos aprenderem? São dois casos bem diferentes, né? O meu filho é o tipo hiperativo, super hiperativo e a minha filha já é do tipo desatento. Então, o meu filho desde pequenininho, hiperativo, agitadíssimo, então sempre foi uma criança de muito trabalho e já a minha filha, não. Era, vamos dizer assim, uma criança normal e foi tudo tranquilo, jardim de infância. Ela era uma aluna, assim, mediana, sem nenhum problema e nada. E o meu filho tinha aquele problema, vamos dizer assim, comportamental. No jardim de infância, as professoras falavam, ah, esse menino, não sei o quê, você tem que levar ele para fazer uma atividade física. Eu falei, mas ele já faz futebol, natação, parará, parará, tem que gastar energia desse menino, tem que gastar energia desse menino. E foi indo, até que chegou no primeiro ano da escola e ele foi, no início do primeiro ano, a professora falou assim, nossa, o Igor é uma graça, eu saio da aula exausta, porque ele parece uma esponja, ele gruda o olho em mim, ele me suga, ele me absorve, uma coisa assim e tá. Quando chegou, e foi, quando chegou em agosto, ele já sabia ler, já sabia escrever, que era o interesse dele, aprender. A partir daí, ele enlouqueceu professora, amigos, a escola e aí ele vinha numa agitação, numa coisa crescente, ele perdeu todo o interesse que ele tinha. Até porque ele já estava à frente do aprendizado dos colegas, então não via muito o que fazer ali. Não, e aí ele, não tinha mais interesse, não conseguia, ela botava tarefas pra ele, coisas, e ele não conseguia ficar sentado, se concentrando. E, aliado a isso, ele tinha um problema que desde a nascença, que nasceu, que era de não dormir. Ele não dormia, não dormia. E, em função disso, fui procurar ajuda, isso é uma longa história que não ia caber aqui. E aí, fui parar na Anja Santa, psiquiatra dele, e conversei com ela, aquela coisa toda, e começamos a pesquisa do diagnóstico. Eu digo que os meus filhos tiveram muita sorte. Hoje, eles são muito bem sucedidos, porque eles tiveram muita sorte no caminho. Tiveram Deus ali em cima, né? Que ele teve uma professora... Que conseguiram ter um diagnóstico rápido, de certa forma, e você foi buscar ajuda. Exatamente. Com qual idade ele tinha? Ele tinha seis anos. Seis anos, logo no comecinho, então, na vida escolar. A professora dele, da alfabetização, que eu chamo de fadinha, ela foi fundamental no processo. Posso fazer uma parte? Por favor. Porque eles tiveram, na verdade, o que a Cláudia está dizendo, um diagnóstico rápido e correto. Exatamente. Porque não necessariamente rapidez é sinônimo de diagnóstico correto. Ao contrário. Eu vou pegar um gancho aqui rapidamente. Que você disse que existe um estudo da Agência de Violência Sanitária dizendo que aumentou o consumo de metilfenidade 70%. Por duas razões. A primeira delas, porque se aumenta o conhecimento sobre um transtorno, né? A população começa a ter acesso a informações científicas e correto. A demanda, né? Por esse diagnóstico aumenta e, evidentemente, o tratamento também é farmacológico e aumenta. Existe uma segunda questão que pode responder isso também. Existe um número de pessoas também significativas tomando medicação sem precisar, né? Com diagnósticos errados, que aí não tem nada a ver com a fragilidade do diagnóstico de TH, porque aí é uma prática médica mesmo. O diagnóstico tem que ser feito por um especialista, como disse a Clélie da Pôr. E o terceiro aspecto é de que existem pessoas que tomam a medicação para fins recreativos. O que se chama aí de off-label, né? E isso é uma questão que precisa ser controlada, inclusive, pela própria Anvisa. Se você entrar no Facebook, tem pessoas vendendo metilfenidade. Mas o mais importante é que o filho dela teve um diagnóstico correto, cedo, que propiciou, inclusive, a inclusão na escola. Que eu acho que é isso que foi importante, né? Para onde esse diagnóstico endereça? Porque a gente tem a questão, a sensação de que é sempre para a medicação. Não, a gente está falando que o diagnóstico abre porta para a gente pensar em formas de psicoeducação. Então, Iane, só antes de você continuar, só ressaltando ainda o dado da pesquisa que a gente abriu, o programa falando, que é exatamente isso que a gente tentou promover aqui esse debate, que é o que confunde, muitas vezes, os pais e os profissionais também, né? Porque, assim como bem disse, Iane, há esses dois lados, né? De fato, há mais conhecimento sobre a doença, ou seja, as pessoas buscam mais tratamento. E o tratamento para o caso de diagnóstico correto de determinada doença é esse medicamento. Agora, para o outro lado, há também um outro debate sobre o uso inadequado, o uso sem receita, o uso quando não é o caso da pessoa que foi diagnosticada, mas quer fazer uso de tal medicamento. Agora, nesse sentido, voltando ao ponto, né, do filho da Cláudia, por exemplo, que teve, a gente está usando aqui como um exemplo de um diagnóstico bem feito, correto, na unidade adequada. Quais são esses sintomas que, assim como a Cláudia percebeu, os pais que estão assistindo a gente, ou a professora, eventualmente, podem identificar que talvez possam ser sinais aí de que o aluno possa necessitar de uma ajuda especial? Vamos lá. Eu vou começar, depois você continua, tá? Ok. Um professor que tem experiência, né, em magistério, que está acostumado a lidar diariamente com crianças, com alunos, com adolescentes, ele tem 30 alunos em sala de aula, né? E, assim, a prática dele é a mesma, a didática, o projeto pedagógico que ele estabelece é o mesmo, e 28 crianças aprendem, duas não aprendem, né? Então, a gente tem que se perguntar por que que essas duas crianças não aprendem? Existe algum motivo para que elas não consigam responder a demanda que as outras crianças respondem? A gente estava conversando exatamente sobre isso ainda há pouco. Existe uma diferença entre transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. O professor pode ser maravilhoso, o professor pode ser ótimo, ele pode ter a melhor prática, a escola pode ser inovadora, né? E essa criança está sendo acolhida, mas independente de todo esse aparato, né, pedagógico para ela, ela não consegue aprender. Ela não aprende. Então, a gente está falando o quê? É preciso suspeitar que essa criança, para além das questões escolares e acadêmicas, ela possa ter um transtorno de aprendizagem. O que é um transtorno de aprendizagem? É um transtorno neurobiológico que independe das variáveis externas, que podem ser as mais favoráveis possíveis, que impedem ela de concluir as suas tarefas. No caso do TDAH, a Clélia vai falar da dislexia, o TDAH é um transtorno da atenção. As pessoas que têm TDAH, elas não conseguem, as crianças e os adolescentes, não conseguem sustentar a atenção por muito tempo. A gente poderia dizer que é uma atenção que oscila, né, como se fosse uma voltagem que cai. Para vocês prestarem, para vocês entenderem e conseguirem memorizar o que eu estou falando, vocês estão sustentando a atenção. Se alguém de agora se distrair por alguma razão, porque ouviu um barulho lá fora, ou porque tocou o telefone, metade ou um percentual importante do que eu falei vai ser perdido. Isso acontece com as pessoas com déficit de atenção. Então, elas acabam por não aprender e não ter uma boa resposta em termos acadêmicos e escolares, porque a atenção prejudica o aprendizado. Dificuldade de aprendizagem é outra coisa, né? Eu acho que a Clélia... Eu quero que a Clélia fala um pouquinho, então, sobre dislexia, que muitas vezes também pode ser confundida com outras doenças e tem um diagnóstico muitas vezes dificultado aí por os pais ou educadores não conseguirem identificar os sinais da dislexia. Por desconhecimento, né? Por desconhecimento. Se falou bastante no déficit de atenção e ficou muito claro que o déficit de atenção está ligado a um comportamento desatento, né? E se falou numa medicação associada ao déficit de atenção quando há indicação da medicação. A dislexia não tem medicação para ela. O que tem para a dislexia é tratamento clínico com o profissional especializado em linguagem, porque dislexia é um transtorno de linguagem, na linguagem que aparece na linguagem escrita. Na linguagem oral ela não se manifesta. Então só explicando para quem não conhece a dislexia, a pessoa vai ler e não consegue, na verdade, ter a facilidade de leitura. E não consegue o que o filho da Cláudia conseguiu com seis anos se alfabetizar com tanta facilidade. Com seis anos, com sete anos, às vezes com oito anos não consegue estar totalmente alfabetizado, apesar do grande interesse e do alto nível de atenção que ele está colocando naquela atividade de aprendizagem. E é interessante, só para ela continuar, 70% das pessoas que têm TDAH, isso são dados científicos, dados de pesquisa, têm associados, a gente chama de comorbidade, é a dislexia também. Então acho que é importante falar um pouco. Esclarecer e despertar atenção também, porque uma dislexia, um transtorno de linguagem para aquisição do conhecimento da leitura e da escrita, se dá com mais tranquilidade quando não tem o déficit de atenção junto. O déficit de atenção não causa dislexia, mas agrava, porque a pessoa não vai contar com aquele nível de atenção necessário para focar na atividade que é. O que é, então, o processo de linguagem que traz o transtorno na aprendizagem da língua? Escrita, falada, matemática, é o que a gente considera, a leitura, a matemática e a escrita. São as três áreas consideradas como transtornos de aprendizagem. No DSM-5, que é o código atual da Organização Mundial de Saúde, estão essas três áreas, linguagem, matemática e escrita, envolvidas nesse quadro de transtornos de aprendizagem. Mas a dislexia é uma coisa muito especial, porque ela lida com a leitura. E a leitura é a porta de entrada para o conhecimento. Então, todo e qualquer processo de aprendizagem vai se dar necessariamente através da porta de entrada geral, que é a leitura. Então, normalmente, é nos primeiros anos de escola que vai ser identificada. Exatamente. Existe, basicamente, você tinha perguntado quais são os primeiros sinais, que, assim, acho que a gente pode levar a coisa um pouco para o campo da prática, porque os professores precisam entender isso mais empiricamente, que, assim, quais são os primeiros sinais? No TDAH, essas crianças não... Uma criança de seis, sete anos, evidentemente, que é uma criança desatenta e distraída. Não é uma criança com uma capacidade de ficar focada muito tempo, sustentando a atenção e nada. Até porque é o início da vida escolar dela. Ela está acostumada a brincar... Ela é uma criança, ela quer levantar, ela quer brincar, ela não quer ficar com a criança de sete, oito anos, não quer ficar sentada dentro de sala de aula durante horas, olhando para o quadro meu, ou lendo um livro e ouvindo a professora falar. Então, a gente entende que isso é normal. A questão é quando uma criança não consegue sustentar a atenção o tempo necessário para que ela possa ter alguma... absorver algum conhecimento que, no caso, as demais crianças fazem. A gente está falando de um diagnóstico, isso é muito importante que as pessoas entendam. Ah, todo mundo tem TDAH, eu também sou distraído. Ah, meu filho é distraído, meu filho é levado. Não. O diagnóstico de TDAH, ele é um diagnóstico dimensional, ele não é categorial. O que é isso? O diagnóstico dimensional, categorial, significa hepatite. Ou a gente tem o vírus de hepatite, ou a gente não tem o vírus de hepatite. A gente não tem mais ou menos hepatite. Em saúde mental, a gente trabalha com o diagnóstico dimensional. Você está um pouco triste, você está triste. Você está muito, muito, muito triste. Você não consegue sair da cama nem para trabalhar, você está com depressão. É a dimensão que define o diagnóstico. Todas as crianças são distraídas, todos os alunos querem ir para o recreio, ninguém quer fazer o dever de casa. Todos os adultos têm seus momentos de distração também ao longo do dia. Distração, esquece de pagar a conta no banco, na estaciona. Está trabalhando, queria sair, está pensando na praia, pensando na festa do fim de semana. O que vai definir... Acontece com todo mundo. Exatamente, Cristiano. O que vai definir para um professor, para um pai, a suspeita de que essa criança possa ter de fato um problema, é a frequência que isso acontece e o quanto de prejuízo isso traz. Então, assim, no caso, ela estava falando do filho dela. O Igor deveria... você falou que ele tocava um inferno na escola. Então, assim, são aquelas crianças que não conseguem ficar cinco minutos sentadas em sala de aula. Agora você falou um pouquinho do filho da Cláudia. Eu quero voltar a pensar nesse sentido, do ponto de vista da mãe, porque a gente está ouvindo as especialistas falando com conhecimento... Conhecimento, só deixa eu complementar aqui, porque muitas vezes a mãe se pergunta o que eu fiz de errado, foi a criação, foi naquele momento, enfim, que na verdade a gente está falando aqui de transtornos que não tem nada a ver com a criação, né? Isso é importante a gente falar. Exatamente. E com certeza a Cláudia já ouviu isso de outras mães também se culpando, né? Achando que a culpa era delas. E muitas mães que eu conheci na escola, eu percebia que, às vezes, eu via que... Tipo assim, queria abordar, olha, eu acho que o seu filho tem um problema, que tal procurar um profissional? E não deixava sequer eu entrar no assunto, porque assim, imagina se eu tive um filho com defeito? Imagina, não. Eu acho que tem isso também. Tem muito preconceito e desconhecimento, né? E acho que falta na escola, hoje em dia, porque uma coisa é vir de uma mãe. Ah, essa aí é uma maluca que dá remédio para o filho, não sei quem, não sei o que lá. Agora, outra coisa é vir do profissional, da escola, da professora, da coordenadora, né? Da instituição. Que tiverem essa estrutura na escola pronta para poder ajudar, né? Essa estrutura. Só pronta, Cristiano e colegas. O Conselho Federal de Fonoaudiologia está batalhando junto às câmeras e junto à OAB também para a volta da fonoaudiologia escolar, que foi afastada e que faz uma falta gigantesca. Porque o fonoaudiólogo educacional é o fonoaudiólogo que está ali de sentinela, alerta. A professora percebeu algum comportamento diferenciado ou está percebendo que alguma criança tem muita vontade de aprender a ler e escrever, mas não consegue. Então, ela é professora, ela está preparada pedagógicamente para ensinar, mas ela não está, infelizmente, ainda preparada para detectar e perceber que tipo, o que é que está atrapalhando aquela criança. E é a função do fonoaudiólogo educacional é participar dessa equipe multidisciplinar e ajudar a esclarecer, esclarecer para quê? Não é para diferenciar, é esclarecer para incluir, para ajudar aquela criança com dificuldade. E é para tornar possível o aprendizado mais fácil também com essa criança. E é um aprendizado mais feliz. E essa é uma questão que eu acho que a Clélia tocou, que é absolutamente pertinente, que é a questão da inclusão. Nós não estamos fazendo a inclusão dessas crianças. Isso é uma falácia. Dizer que essas crianças estão excluídas é mentira. Incluídas, você quer dizer? Incluídas. O que, na verdade, nós temos em termos de abordagens psicopedagógicas, atividades de inclusão dessas crianças na rede regular de ensino, é nada. Existem alguns projetos de lei, em nível federal, aqui já existe uma lei aprovada no município do Rio de Janeiro, sancionada pelo prefeito, pelo atual prefeito, que foi sancionada em 2010 e até hoje não foi regulamentada. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para os professores? Conheçam, venham buscar informações sobre o TDAH. Existe um universo de práticas pedagógicas que podem ser aplicadas para as crianças com TDAH e dislexia em sala de aula e que não estão acontecendo, porque na própria formação isso fica de fora. Os professores não têm nem contado com esse tipo de conteúdo, né? Não, não tenho. Infelizmente, o nosso tempo aqui voa, né? Vocês percebem que o papo está fluindo, a gente só tem mais cinco minutinhos para acabar o programa. Eu quero falar de tratamento. A gente falou muito aqui do diagnóstico, das formas de perceber. Quero começar ouvindo a Cláudia em relação aos seus filhos, de que forma foi identificado o tratamento, funcionou, tanto no Igor como na sua filha também. Muito. Como eu disse, eu tive a sorte de ser encaminhada por uma excelente psiquiatra, né? Que atende meus filhos. Meu filho está com 18 anos, né? Desde os seis anos de idade dele. E no caso do meu filho, o tratamento foi muito medicamentoso, muito mesmo. Meu filho tomou, tomou, eles tomam Ritalina até hoje, né? Foi eficaz. Meu filho tomou antipsicótico, tudo que você possa imaginar, né? Meu filho teve na infância uma comorbidade horrorosa do déficit de atenção, que é a depressão. Que é um caso até que eu acho que vale um programa, que é a depressão infantil, que ninguém acredita que criança tenha depressão. Já falamos aqui no Conexão. Inclusive criança hiperativa, porque a criança hiperativa, ela pula o dia inteiro. Você vai falar, essa criança é depressiva, né? Enfim. E muita atividade física. Uma coisa que foi, assim, fundamental para o meu filho, você sabe o que é o tratamento dele? O Krav Maga. Meu filho, quando ele entrou, eu falei, meu Deus, lá vai esse garoto maluco, todo de tal, entrar para uma luta toda, né? Menina, mas a disciplina desse tal, desse Krav Maga, que ai de você que chegue lá com a unha grande, com o cabelo despenteado. E o garoto ali naquela disciplina ferrenha, sabe? Foi fantástico. Isso ajudou para a vida, né? Para a vida. E no caso da sua filha? No caso da minha filha, medicamentosa, com certeza, porque a atenção dela é terrível, completamente diferente do meu filho. E a terapia cognitivo-comportamental, que ela começou no início do tratamento. O meu filho teve muita dificuldade em fazer terapia, porque ele ia para o consultório para enlouquecer a terapeuta, entendeu? Não para fazer, a Yane conhece meu filho, não para fazer terapia. E aí a psiquiatra falava, não é o momento dele fazer terapia, né? Por isso a gente entrou para as atividades. Mas é importante a gente mencionar isso, que há um leque imenso, né? De possibilidades de tratamento, dependendo de cada caso, né? Com certeza, com certeza. E com isso, eu preciso os pais aí buscarem profissionais adequados. Gente, por favor, como mãe, faço questão de deixar registrado. Diga lá. Procurem um psiquiatra ou um neurologista. Por favor, essas pessoas estudam a cabeça. São essas pessoas que são capazes de diagnosticar e de tratar a cabeça das pessoas. E vão ajudar o seu filho a ter uma melhor qualidade de vida. Por favor. Deixa eu pegar um gancho aí nessa coisa do tratamento, só para fazer o fechamento. Diga lá, um minutinho. O transtorno déficit de atenção é um transtorno neurobiológico. Então, assim, o campo de diagnóstico de um transtorno neurobiológico é da medicina. A gente está falando de cérebro, a gente está falando de região frontal do cérebro. Então, o que ela está tentando dizer é o seguinte, o profissional adequado para fazer o diagnóstico de um transtorno neuropsiquiátrico, que é isso que o TDAH é, é o médico, né? Porque na prática médica eles aprendem isso. Mas esse é um tratamento multimodal. Algumas pessoas tomam medicação e ficam muito bem. Outras tomam medicação e ficam muito mal. Outras com terapia ficam muito bem. Outras precisam de terapia e medicação. Outras com adaptações escolares, estratégias de inclusão em sala de aula, têm excelentes resultados. Então, o que a gente está falando? O TDAH tem um tripé no tratamento. O tripé seria, a primeira coisa, a psicoeducação. Por incrível que pareça, vocês devem estar pensando, não é, mas não é medicação. Não. Psicoeducação é informação sobre o transtorno. Sou eu saber o que eu tenho, como eu posso lidar com isso, quais são os recursos que eu vou utilizar para administrar isso na minha vida e quais são as estratégias para de aprendizado e de vida social. Depois é a medicação e a psicoterapia e a inclusão na escola. É eficaz. Clélia. Diga. No sentido da dislexia também, há esperança, no caso, é bom a gente deixar esse recado aqui. Há um tratamento, a gente sabe de tantas pessoas que conseguiram ter uma vida escolar de muito sucesso após ter identificação e ter um tratamento adequado. Não só uma vida escolar, como uma vida acadêmica e profissional plena. Plena. Porque a dislexia é um transtorno de linguagem e o que precisa é de linguagem para estimular aquilo que lhe falta. Quanto mais cedo ela é detectada, mais possibilidade de ganhos positivos e não ter perdas secundárias, que há frustração escolar de não conseguir ler e escrever como seus coleguinhas. Isso é fundamental. O que sofre um disléxico não é pouca coisa. Porque o transtorno do déficit de atenção tomou a medicação, está com apoio, acomodou, ele muda. Agora, a dislexia é um transtorno neurobiológico, portanto, localizado nesta região do cérebro, que organiza todos os sons da língua. Então, é uma área de organização fonológica muito fina, que necessita de grande estimulação terapêutica. E, de novo, o especialista. Alguém que entenda de linguagem é a pessoa indicada para trabalhar o mais cedo possível, intervir o mais breve possível, para desenvolver linguagem e, principalmente, para a primeira aquisição de leitura, que é transformar a letra em som, então, é a área de fonologia. Então, lá na pré-escola, as quadrinhas, as rimas, os cantos, tudo isso ajuda. E, mais adiante, especificamente, lidar com a capacidade de identificar, localizar o som da letra na cadeia da fala. E a intervenção é absolutamente terapêutica e clínica. Quanto mais leitura, quanto mais oralidade, quanto mais linguagem oral se oferecer para a criança ou para a pessoa com dislexia, como recurso para ela operar, para ela organizar, para ela conhecer, identificar, analisar e organizar os sons da língua, melhor para ela. Sem dúvida. E o que a Clélia está dizendo aqui também é fundamental, juntando com o que a Cláudia mencionou, não ficar na negação de achar que o seu filho não tem problema. Pode acontecer e não há problema nenhum em ter algum tipo de problema. Você pode, sim, buscar ajuda o quanto antes para tentar aí ter uma melhor forma de aprendizado e qualidade de vida para o seu filho. Deixa eu deixar rapidamente os sites na internet para você buscar informações também. Primeiramente, da Associação Nacional de Dislexia, aendeslexia.org.br, o site que está aí para você acessar de qualquer parte do Brasil. Tem informações aí tanto para profissionais como para o público geral também. Ainda acesse aqui o outro site, que é o tdah.org.br, da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Nosso tempo está estouradíssimo. Obrigado às três pela presença. Muito obrigado. Prazer em conversar com vocês. Obrigada. Valeu. Muito bom. Esse tempo que corre é uma pena. Corre muito rápido, né? É uma pena. A gente vai voltar a falar desse assunto com certeza aqui no Conexão em alguma outra oportunidade, mas por agora, fique ligado aí em nossas exibições na TV de segunda a sexta, nos horários aqui embaixo, ou qualquer hora do dia e da noite no nosso site. Também o endereço está aqui para você. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.